Bom, estou aqui na rua Raul Pompeia, número 401, apartamento do 13º andar, esse é o corredor do 13º andar, são 4 apartamentos por andar e 2 elevadores Corredor limpo, organizado, padronizado, então o apartamento é 131 É um apartamento mobiliado Piso aqui em laminado, seguindo reto a sala e à esquerda aqui a cozinha Cozinha com bastante armários Geladeira grande Bancadinha com a refeição rápida aqui Armário de boa qualidade Lugão de 4 bocas está em bom estado Maral de teto Marca de leva roupa Marca de leva roupa Essa é a bislada de serviço Tem um passa-prata aqui Sofá reformado Essa é a bislada da sala Lá no fundo da Serra da Cantareira Aqui vai lá ter o sol da tarde Aqui embaixo é a Raul Pompeia Aqui da janela olhando em direção à porta da entrada Banheiro social Banheiro social Tem janela no banheiro Aquecimento de chuveira central Primeiro dormitório Tem uma bancada de estudo Eu trabalho aqui Lá na roupa De 4 portas Grande Marcenaria boa Abre uma cama de casal Marceal aqui Ou um solteiro A vista é a mesma Lá da área de serviço Aqui é a Raul Pompeia Tem ventilador de teto Aí é a suíte Tem janela no banheiro também Tem torneira quente e fria na pia Aqui cabe uma cama Queen De 60 por 2 Tem ventilador de teto Aqui vai ter um guardaço de 5 portas Bem alto Para tirar de falta Aqui 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 tem uma janela de ruído A vista é a mesma lá da sacada da sala Retornando a sala A sala vista aqui do corredor que dá acesso aos dormitórios Ele tem duas vagas de garagem Finalizando o vídeo, qualquer dúvida é só você passar um zap Tchau